Comigo a caminha, confiarei no meu Deus, confiarei no meu Deus Ele contou quem não tem nunca, comigo a caminha Comigo a caminha, confiarei no meu Deus Comigo a caminha, confiarei no meu Deus Comigo a caminha, confiarei no meu Deus Amarcado neste mundo Senhor da vida e na morte, nós te louvamos, oh Pai Senhor da vida e na morte, nós te louvamos, oh Pai Amém 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 Obrigado.